1, 2, 1, 2, 3, 4 Não, não somos mães meninas e meninas Fico triste quando sei que você não está bem Não, não queremos mais de vez em quando Nos vem eu sofrer E todo esse tempo que já vivemos Aprendemos diversas lições Seu olhar me faz também E de você também Alimenta-se de bem Assim é melhor me ver Assim é melhor me ver Uma simples caminhada Até o quintal E ver as estrelas Não é pouco Não é pouco E ver as estrelas Assim é melhor me ver Assim é melhor me ver Sabe que eu fiz essa canção pra você Tchau 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 Amém.